Que as minhas vozes me ajudem Mano, vamos ver velho, tô ansioso pra ouvir minha voz, pra me comentar, tá ligado? Vai ser engraçado Não há como escapar do vazio Achei muito chata a narração, é divertido no começo, depois acho que fica ruim Porra, velho, não fala isso pra mim assim, mano Cateado, a gente fez com tanto carinho, a gente fez com tanto amor Porra, mano É que assim, eu vou explicar pra vocês, vou explicar Prestem todos atenção, vou até parar a música Pra ouvir minha voz no jogo, vou até aumentar a minha voz É, nós gravamos, nós gravamos, por exemplo Nós gravamos, Pentakill Cada palavra do jogo, nós gravamos umas 20 vezes Tipo, Pentakill Aí era como? Em várias entonações Pentakill 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 Sabe, com várias entonações, nós gravamos Aí, Quadra Kill, a mesma coisa Triple Kill, a mesma coisa First Blood, a mesma coisa Então, existem várias Várias entonações que entram de maneira aleatória pra vocês Umas com mais emoção e outras com menos emoção Sua torre foi destruída Ou sua torre foi destruída Ou sua torre foi destruída Entendeu? Tem várias, a gente gravou vários Então Algumas vão entrar sem entonação, sem emoção Outras vão entrar com emoção É aleatório Eles jogam, tá ligado? Algumas eles foram Eles foram Algumas vozes foram tratadas Então ficou um pouco diferente Tem tudo isso O Chepe fez um Pentakill Sensacional Sério Tem um Pentakill do Chepe Eu não sei se alguém já deu ou se já ouviu Mas tipo, ele faz Pentakill Tipo, mano, é um Pentakill muito foda dele Tá ligado? Muito, muito foda Eu não sei se alguém já viu Ai, agora, agora, agora Ai, meu Deus Cadê esse som? O lume da locução Sem O invocador foi desconectado Ih Alguém caiu Quê? Alguém caiu? Ah, ficou muito bom Cala a boca, Kaiça Opa Vamos pro vermelho Que eu tô mandando Eu mandei Eu ir pro vermelho Caralho, tá muito legal, velho Mano, vocês não tem noção Que foda Que eu ia ouvir a minha voz Dentro do jogo, velho Um jogo que eu jogo há 10 anos Cara, sério É muito legal, mano Caralho É muito foda É muito, muito, muito foda Ai, mano Que Deu palavras, velho Primeiro que a oportunidade Foi muito foda E Tá muito legal, velho Cadê? Cadê a narração, mano? Faz alguma coisa, time Pra eu O Sharpe narrar E eu comentar, mano Por favor Porra Ficou mó legal, velho Falta sem emoção O Sharpe meteu um pão Boa, Chapão Se quer bom, mano Narra meu jogo Ó Inimigo abatido Cadê a minha voz? Cadê o Tichinha? Fala, Tichinha Sou mó fã do Tichinha E o cara não fala, mano O inimigo garante O inimigo garante Ainda pode ter um controle Aí não, nem cuzão Ah, ele tá fora de controle Eu apreciei a atenção Você viu? É a mesma voz Parece que eu sei dublar bem O cara que tá fazendo, né? Inimigo implacável Hum Inimigo implacável Até que o cara não pode ter placas, velho Qual a piada das tropas do time azul? Essa aí é segredo Não, Jana Seu time tá ficando forte Seu time tá ficando forte Ah, eu sou muito bom O que é isso? A Jana tá com muito medo, cara Meu inimigo foi embora O God tá forte Diga tchau pro inimigo Diga tchau pro inimigo Os abates estão saindo de graça Os abates estão saindo de graça, velho Respeita Respeita minha narrations Mano, tem um Kha'Zix 9 kills 9 barra 1 do outro lado, velho Holy fucksons Tipo, eu tô bem farmado pra caramba, tá ligado? Não tem porque os caras ficarem com medo Não é, que sai da trollana, né? Casicão vindo pra cá, velho Cara, só não me joga ali que eu tô do lado da torre dele Vai ter usado ult pra frente Vixe, deu ruim, hein? Caralho Consigo me imitar muito bem, né, velho? Seguiu teu conselho de invadir, me dei mal Desativei na ração Não faz isso, velho Cara, o Kha'Zix tá muito bem nesse jogo A Karma tá mal Eu tô mal Não consigo matar Ficar livre com a Kai'Sa Não consigo pegar uma kill Consigo pegar uma kill Todo instante, nego, mata meus bonecos Tem alguém jogando muito aqui, hein? Tem mesmo, tem mesmo É, Urgot Vai ter como deixar permanente? Cara, pelo que eu sei Pelo que eu sei, não tem como deixar permanente O que você foi tentar fazer, Urgot? Então, pelo que eu sei, não tem como deixar permanente É... São somente uma semana Deve acabar no domingo Depois da final da MSI Tchau, 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 amigo Porque você não fez a piada Cara, tem muitas coisas que a gente podia fazer Muitas coisas que a gente não podia fazer também, né? Não é várzea, né? Aê, ouro pra todo mundo Valeu, Tixinha Ah, você é God Quem foi você, o Chaep? Ah, cara Eu também não sei Eu recebi uma mensagem, um e-mail Me chamaram pra uma reunião Eu fui e falaram Vai acontecer isso, isso, isso Os escolhidos foram você, o Chaep Eu falei Caralho, me baba Ah, ah Será que foi assim mesmo a minha reação? Foi tipo Mano, que foda E assim Várias vezes Várias vezes na reunião Eu perguntava pros caras Mas a minha voz já tá dentro do jogo? Aí ele diz É, vai substituir a narradora Falei Dentro do jogo? Aí ele diz É, dentro do jogo Aí eu falei Não é possível Ele diz Não, é dentro do jogo Eu falei Caralho, sério? Aí passava 5 minutos da reunião Eu falava Dentro do jogo? Aí eu ficava Não Não, não vai tá dentro do jogo Aí cê só alguma Sei lá Meu Deus Como é que tem errado pra você mesmo? Cara, é surreal A galera tá vindo aqui na live Mano, eu tô Perplexo Eu tô perdendo Mas não tô triste Porque eu tô tão feliz Que eu tô no jogo Que é, mano É Fora de Fora de Fora do comum Velho Cara, esse time tá com muito medo Eu ia sair Os caras já pingaram pra voltar Não, porque os Kha'Zix pular em mim São dois hits É um abraço Tica-tchau, tá ligado? Sempre que ele pular Tica-tchau Se é realmente cego de um olho Sim Se cego é do olho esquerdo Dança da morte Cara, é importante Mano Dá tempo de recarga Dá dano Ela estaca meu Q Por conta do dano Tudo bem que o Gumi também vai estacar Roubo de vida Dá bastante coisa importante Os ataques físicos Né Que vão me curar É Pelo PMK Melhor também Caralho Fui tentar ajudar a Karma Tomei no bumbum Ah, tentei Velho Agora no final Você perdeu uma guerra Se essa na razão vai ter guerra É isso aí, clã Curtiram o vídeo? E principalmente Vocês curtiram aí O nosso pack de voz O meu e o do Shep Aí no jogo Deixa aqui nos comentários Qual a frase que você mais curtiu Ou se você não curtiu Queria ver mais coisa Não queria ver mais coisa Ficou perfeito E etc Deixa a sua opinião aí pra mim Beleza? Não se esqueça, é claro De deixar um like nesse vídeo Se inscrever aqui no canal E compartilhar com os seus amigos Que o canal tá bombando Tá tendo vídeo aí toda semana Pelo menos 5 vídeos Durante a semana O negócio tá louco Ah, e claro Deixa uma sugestão aí Se você quer que Sei lá Essas vozes fiquem pra sempre Ou Às vezes pra você poder comprar na loja E etc Então Deixa aí nos comentários Beleza? Muito, muito, muito obrigado E até os próximos Tchau Tchau Tchau